Fala corredores, tudo bem? Dando sequência a nossa série de vídeos, agora falando também sobre as estratégias para a prova, falando as dicas, coisas interessantes, importantes sobre a Maratona do Rio. E hoje, isso é a tese para quem vai fazer o desafio. E a galera que vai se dar bem ou mal. Desafio Cidade Maravilhosa que vai começar a partir desse ano. É uma novidade para muita gente. Eu nunca participei de uma prova dessa forma. Existe aí, alusivo ao desafio do Dunga, do Pateta, lá na Disney. Então, muita gente vai fazer como eu, primeira vez. Então, vamos dividir em dois trechos, duas coisas. O pessoal que vai fazer para a performance e o pessoal que vai comigo fazer pela primeira vez. Beleza? O pessoal que vai fazer para a performance, a dica seria... Vá com a faca nos dentes. O pessoal que já está acostumado. Não é o nosso caso, tá gente? Por favor. O cara que já está acostumado, já fez Disney, está com uma rodagem muito alta. É o pessoal que já é praticamente... Vamos chamar de elite, mas não é uma elite. O pessoal que já tem uma rodagem alta. Já está acostumado para ir para o pau. O cara que quer fazer tempo, já tem uma rodagem, uma bagagem. E aí ele tem condições de fazer isso. Treinou para isso. Ele vai fazer a meia maratona no limite. Vai recuperar para poder fazer a maratona também no limite. E aí, conseguiu o seu objetivo, que é de uma performance, de um tempo muito bom. Ok? Isso aí é uma parcela desse tamaninho dos corredores. Então, vá com calma. Agora, meu amigo corredor, minha amiga corredora. Nós estamos no meio barco. Vamos fazer a prova da primeira vez nesse formato. Correu os 21 no sábado, os corredores no domingo. Estamos fazendo uma rodagem razoável para alta. Nunca fizemos algo parecido com isso. Temos que ter cautela. Assim como eu disse nos vídeos anteriores, estratégia para o 21 e para o 42, para dividir a prova, também temos que pensar o seguinte. Vamos correr uma prova de 21K no sábado, recuperar para correr uma prova de 42K no domingo. E aí, conversando com o meu treinador, Vinicius Magalhães, inclusive já deu várias dicas, inclusive me passou essas dicas para eu executar. E estou repassando para vocês. A dica maior é, você está acostumado a fazer a meia maratona em duas horas. Seu tempo normal é duas horas. Nesse caso, teremos que ser muito conservadores. E pensar no seguinte. Vou fazer a meia maratona para duas horas e dez, duas horas e quinze. Porque a gente tem que pensar que no outro dia, eu vou correr uma maratona com uma bagagem de 21K nas costas do dia anterior. e tenho que me recuperar. Então, vá com calma. Não adianta você fazer o seu 21K melhor tempo da vida no sábado, se no 42 você vai quebrar. E aí você vai botar por boca abaixo o seu desafio. Ok? Então, cautela é a palavra de ordem para nós que vamos fazer o desafio pela primeira vez. Além disso, além de ser cauteloso, nós temos que pensar também no pós-prova, que é muito importante. Por quê? Vamos fazer uma prova pesada. Uma prova que tem duas subidas. Mesmo largando cedo, é uma prova que provavelmente vai ser quente. Então, não podemos descuidar da hidratação na prova, que vai ter água e gatorade. Alimentação pré, durante e pós-prova. Muitíssimo importante. E aí você vai fazer o que você fez no treinamento, vai comer o que você utilizou. No pós-prova, alimentação redobrada. Acabou a prova, nada de ficar turistando pela cidade. Ah, vou no Cristo. Ah, vou no bondinho. Vou pegar uma praia. Não. Não é a hora disso. Se possível, faça uma piscininha de gelo. Se tiver lá na prova, costuma ter algumas bolsas de gelo lá, para os corredores. Se não, de repente, entrar no mar só para entrar na água e vir embora rapidinho, para casa ou para o hotel, para poder botar a perna para cima. Quem tiver meia de compressão, também pode ser uma boa, para poder tentar melhorar a sua circulação, porque no outro dia vem a grande porrada, que é a maratona. Então, a dica é, seja cauteloso ao Correios 21, volte correndo para a sua casa ou hotel, alimente-se bem, hidrate-se bem e perna para cima, para você poder completar o seu desafio, correndo a maratona no outro dia e pegando a sua terceira medalha. Olha só, a pessoa, você vai ter no peito a terceira medalha, a primeira delas, no Desafio da Cidade Maravilhosa, vai poder contar para todo mundo o que você fez, com tranquilidade. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu convido a você que ainda não assistiu o vídeo que nós fizemos no ano passado, detalhando todo o percurso da prova. Na ocasião, a prova ainda era no mesmo dia. Então, assim, não se atenta a esses detalhes, atenta apenas ao percurso por completo, tá ok? Ele é bem detalhado, eu vou desde ali da largada da maratona, no caso, do recreio, passando por toda a extensão da prova até a largada da meia-maratona que passa no meio do vídeo, e aí segue o percurso normal até o aterro. Então, não assistiu? Vai lá, vou deixar, inclusive, o link no final desse vídeo. E se você já assistiu, compartilha com o amigo corredor que vai fazer a prova pela primeira vez, tem um monte de dúvida, pra mostrar tudo direitinho, beleza? E, claro, dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo que vai fazer a prova, ou que tá pensando em fazer a prova no ano que vem, já ir assistindo os vídeos, já ficar por dentro de tudo o que vai rolar na prova. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa quilometragem, pra ficar bem fácil. Programa quilometragem com K. Usa a nossa hashtag no Instagram, Programa quilometragem, tudo junto, pra gente colocar a sua foto no nosso mural de fotos semanal. E dá aquela mão lá pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, principalmente, o que é especialidade do nosso canal, que é vídeo de dica de percurso, como esse, por exemplo. E, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Como essa série toda, estão saindo vídeos todos os dias, você é notificado e assiste sempre a primeira mão, e não perde nenhum conteúdo, tá certo? Tá aparecendo aqui agora, a série toda dos vídeos, que continua acompanhando todos os vídeos que estão saindo, e aqui, outros vídeos que nós deixamos pra você, de sugestão, tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho